Olá, amantes de séries! No vídeo de hoje eu vou falar sobre séries que quase ganharam spin-off. Bom, antes de começar o vídeo, eu peço aqui pra você já deixar o seu curtir. Compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal que é bem importante e também deixa aí nos seus comentários mais séries que você já sabe que ganharam quase spin-offs. Também acesse as redes sociais, que é bem importante pra você saber todas as novidades, assim como o site que tem muito mais resenhas, dicas e tudo mais, tudo por lá pra você ficar bem informado. Bom, eu vou falar aqui de séries que quase ganharam spin-offs ou que ganharam até spin-offs, mas que ganharam quase spin-offs diferentes. Vamos lá então, que é uma lista um pouquinho pequena, eu só resumi, mas enfim. The Office quase ganhou uma série derivada, que foi até exibida no 17º episódio na última temporada, seria focada no Dwight e na sua fazenda de beterrabas. E além do Rainn Wilson, que interpretou o Dwight, também tinha o Thomas Middlet no elenco, mas não saiu do papel. Parks and Recreation, pra quem não sabe, era pra ser também um spin-off de The Office, mas eles mudaram toda a trajetória e fizeram uma série separada, um universo separado. Mas Parks and Recreation também começou com uma ideia de spin-off de The Office. Gilmore Girls quase ganhou vários spin-offs, um deles foi o Windward Circle sobre o Jazz, que foi interpretado pelo Milo Ventimilia, e seria libertado em Los Angeles, ele com a sua reaproximação do pai e tudo mais. Teve um episódio filmado, mas ele nunca foi ao ar, e também teve um breve resumo sobre isso dentro da série. Antes de Angel, Buffy, a Vampire Slayer, também começou, a Casa Vampira aqui no Brasil, também ganhou, ia ganhar outros spin-offs. Um seria, teve uma sobre Tentativa do Giles, que seria intitulado de Ripper, e um sobre Fate como protagonista, também Fate, a Vampire Slayer, como título, mas ambos não foram ao ar. Pouca gente sabe, mas Justin Hartley quase interpretou o Arthur Curry em Aquaman, uma série derivada de Smallville. O ator que interpretou o Arqueiro Verde em Smallville, substituiria o Alan Richardson, que apareceu como o Aquaman na mesma série. E também, nessa série, os dois teriam um outro negócio aí, que seria o Justice, que seria tipo a Liga da Justiça da TV, na CW, obviamente, porque era tudo da CW, com os dois também interpretando o Arqueiro Verde e o Aquaman, respectivamente. Só o Tom Welling, que não seria, mas o episódio intitulado Justice, em uma das temporadas, foi como se fosse o Backdoor Pilot deles. How I Met Your Mama ganhou duas tentativas de spin-off, ambas com o mesmo nome, e uma delas com Greta Göring, que tá indicada várias vezes ao Oscar agora. Ambas intituladas de How I Met Your Dad. A série seria o mesmo ponto, mais ou menos a mesma coisa que o Ted, né, que o Ted Mosby fez, que fizeram com o Ted Mosby, só que pela perspectiva de mamãe. As séries nunca foram, os episódios pilotos nunca foram nem exibidos, e ficou com Deus mesmo, ficou esquecido no churrasco até hoje. E por fim, Friends ganhou, né, Joey como spin-off, mas antes ele teria um titulado Girlfriends, com a Aisha Tyler e a Lisa Kutro como protagonistas. A Charlie e a Phoebe seriam amigas juntas, e com o David Schwimmer aparecendo pontualmente como Ross, e contarei as histórias delas mesmo, dentro ali de um outro universo, praticamente, sobre amizade, sobre romances e tudo mais. Obviamente a série nunca saiu do papel, nem o piloto foi gravado. O vídeo de hoje fica por aqui, deixa aí nos comentários os mais séries que você lembra que quase tiveram spin-offs, não aqueles que a gente já falou, não precisa ficar lembrando daqueles que são até um pouquinho doem aqui no coração, mas que você lembra que quase ganharam ou ouviu rumores que ganharia spin-off e tudo mais. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, deixe aí nos comentários isso, acesse as redes sociais e também o site para saber todas as informações sobre as próximas spin-offs da vida, e até a próxima!